Fala pessoal, boa noite Eu vou me perguntar antes de começar tudo aqui Quem aqui já programa, em alguma linguagem qualquer? Quem programa pra web? Quem programa pra mobile? Quem é front-end? E quem é back-end? Então beleza Quem programa que não é mobile, nem back-end, nem front-end Programa pra o que? Pra Delphi? Não, ninguém programa pra Delphi Que triste Mas beleza, vamos começar aqui Antes da palestra, eu sempre faço umas brincadeiras com o pessoal Então como vocês, a maioria deve Então já tá no meio caminho andado Primeiro eu vou citar pra vocês um negócio muito legal Que é Como vocês vão fazer o próximo sistema de vocês, tá? Então, pra quem programa vai entender aqui Pode Colocar ali Que é Pera aí Que é como você vai arquitetar seu sistema de modo consciente Uma coisa boa pra você fazer no seu próximo aplicativo Ou próximo sistema web E toda palestra começa com alguma coisa Com agenda, não sei o que lá Então a primeira palestra começa com os temas Então se você estiver precisando de um tema, tá aí os temas, tá? Pode escolher o tema que você quiser E pra fazer o seu próprio projeto Então um aviso importante, antes de tudo É isso aqui, ó Tudo que eu falar aqui é fictício Mesmo que você já tenha feito no seu empresa É mentira Ninguém nunca faz isso aqui Então, primeiro de tudo Que você vai fazer um sistema que tem que fazer Receber os requisitos do sistema, né? Todo mundo vai te mandar o requisito Vai receber o requisito e vai fazer o teu sistema Então como é que o requisito tá aí? Por exemplo, isso aqui, ó 40 dias pra você entregar O RP precisa ter 7 módulos Finanças, vendas, CRM, patrocínios Ordem de serviço, suplemento fiscal Tá? Tá tranquilo, 40 dias Acho que é bom, né? E fora isso ali, o valor 300 reais Então deve estar ganhando bem 300 conto 40 dias Tá bala Pode ir que tá maravilhoso Então tu sabe que tua empresa Precisa esse tipo de projeto Projeto maravilhoso Vamos lá Primeira coisa Você tem que desenhar um projeto Pra saber que o seu cliente Vai estar satisfeito com ele Então você desenha um projeto Tem o usuário Tem a aplicação Tem a LMVC E tem um servidor Tá? Mas tem um erro aqui dentro Quem que sabe qual é o erro aqui? Tem um erro, né? Por quê? Porque o servidor tá na nuvem Tá? E a nuvem tem que tá no alto Não pode tá embaixo Então se o servidor tá na nuvem Desenhou certinho Agora tá certinho o seu projeto Vamos embora Segundo passo é o ML O ML é muito importante O pessoal que faz computação sabe Que o ML é importante Que vai descrever o quê? Que o seu usuário vai fazer o seu sistema, né? Então tá aí o ML perfeito Ó O usuário faz tudo Perfeito Tá bem indicado Tranquilo Né? Então tá definitivamente documentado Documentação é isso aqui Documentou Pode fazer o seu projeto Pode Então a primeira pessoa do front-end Vai fazer o quê? Vai criar o front-end do seu projeto Então Primeira coisa Você vai perder um tempo Instalando o pré-processador de CSS Né? Less, size, estilos Depois Você vai perder um tempo Desinstalando Porque não funciona essa porcaria Beleza? Aí você vai baixar o bootstrap E vai ser feliz Gerencia de dependência Então tem que sempre ter Uma gerencia de dependência Pra fazer o que você precisa Né? Baixar o que você precisa Pro seu projeto Então aqui Tu dá um NPM Instal na internet Tudo que você percebe No teu projeto Tá instalado Tranquilo Tranquilidade Manter o JavaScript funcional É importante você manter O JavaScript sempre funcionando Né? Então Aqui Todo mundo sabe Como fazer isso Né? JQuery 3.2 3.1 3.0 95, 98 Millennium Maravilhoso Tá perfeito Seja o JavaScript Escolher um framework Que é muito importante No JavaScript Né? Então você pode escolher Se é o framework No JavaScript A cada segundo Mais um é criado Então Tá aí os frameworks Que você pode usar Performance é muito importante Porque teu projeto Tem que ter performance O jeito mais fácil De fazer performance É Caxia tudo Então cacheia tudo Tá no seu projeto Maravilhoso Tapa informático Caxia o cliente Cliente Caxia o getter Back-end Tudo Caxia tudo Ou faz um monte de rel Promise rel Call back rel Que você quiser Também rel é bom Porque vai chegar uma hora Que vai receber a resposta Fica esperando Esperando dois anos Que chega Agora Mais importante Que o front-end É o back-end Então como é que você vai Vai escolher a tecnologia No Google Né? Óbvio Então por que Java? Por que Java é Multiplataforma Por que não funciona Java? Por que C Sharp? Por que C Sharp é melhor Que Visual Basic? Nem sei que existiu Visual Basic Por que usar Java C Sharp? Por que C Sharp? Por que PHP? Por que PHP é ruim? Por que PHP é elefante? Por que PHP é multi-forma? Por que Python? Monte Python que é Etiolôs por nós outros Que porcara Por que Ruby? Por que Jack Ray Matou o Oswald? Por que Elixir? Por que os alquimistas Não podiam conseguir É o Elixir da vida? Por que Go Por que gostaria De trabalhar na Decathlon Por que Asp Por que Aspago é caro Né? E por que Per Infelizmente não tem resposta Então né? Não sei se é uma boa linguagem Se vocês começarem a trabalhar E Node não é linguagem Então né? Também pula Esse passo aí API Como é que você desenha Uma boa API? Né? Primeiro sempre retornar 200 ok Quem trabalha com API Sabe que retornou 200 ok Tá perfeito Né? Deu erro ali Mas tá 200 ok Seu sistema tá perfeito Não importa mais nada Erros devem ser sempre bem explicados Tá? Tá aí ó Java.lang.nupoint.exception Totalmente explicado Você sabe o que aconteceu Né? Mais um nupoint aí Pra galera ver Então usar bem o verbo HTTP Então tem O HTTP tem vários verbos Né? Então usar bem o verbo Implementar um login senha Por exemplo Um exemplo bem básico Então tem aqui ó Um get usuários Que você passa o user E o password por post E retorna tudo Tá tranquilo Tá bem Tá bem especificado API muito boa Tá E o 200 ok Tá? Então tá perfeito Funcionou bem Implementar funcionalidade Como é que eu implemento funcionalidade? Tá aqui ó Funcionalidade muito bom Porque é fácil Você implementar Tá aí ó Capt é pra Porque o bot Sempre quer roubar Teus dados Então tu coloca Capt ali ó O bot jamais Vai saber qual é o capture A menos Que ele lê aqui embaixo Tem um value Né? Faz parte aí Né? Formulário bem desenhado Pro seu cliente saber Usar Certinho O sistema Tá aí ó Um campo de telefone Muito bem Né? Aplicado aí o ex Da galera Perfeito aí Senha única Isso aqui é outra coisa importante Pra nunca ninguém roubar A outra senha da pessoa Então tu coloca ali ó Senha única E aí tu avisa o usuário Ó A pessoa ali já tá usando Essa senha Então troca tua senha Aí tu fala aqui ó Eu entendo os riscos De usar a senha de alguém Então tá Totalmente bala Esse sistema né? Banco de dados Pessoal que trabalha com banco de dados Aqui sabe como fazer né? Root sem senha né? Porque é muito mais fácil acessar E definir tudo como baixar Porque daí É muito mais fácil De integrar Então tá aí ó Um banco perfeito Tabela perfeita Tudo baixar Menos CPF tá? CPF é um desgaste Que ele vai entrar no Brasil Então o TPF pode ser text Pode ser number Pode ser int Qualquer coisa que você quiser Porque o CPF já é É mais variável E evitar da duplicar né? Como é que você faz? Tudo é chave primária Então tá perfeito ó Tudo chave primária Nunca vai duplicar nada No seu banco de dados Resolvido seu banco de dados Devolves também É uma coisa importante Tem que fazer no seu sistema né? Então garantir o acesso Do servidor aos arquivos Uma coisa muito importante Para o seu sistema Tá aí ó Todo o sistema Vai estar acessível Tranquilo Pode continuar Versionar o seu projeto Também é importante Tá ali ó CRM V1 V1.2 V1.2 Final Realmente final E realmente final Quem nunca fez isso? Ninguém né? Ninguém nunca fez isso aqui Os FTP também Importantes Para a consistência Dos seus arquivos né? Tá ali o FTP E o bom do FileZilla É que a senha Já fica salva no TXT Então se eu copiar E colar a senha Tá bala Também tá lindo ali Né? Ou você usa um pendrive E entrega pro seu cliente né? O pendrive aqui do Pikachu Por exemplo É um pendrive muito maravilhoso Pra você entregar pro seu cliente Resultado disso aqui Cliente feliz Eu tenho mais 5 minutos E como eu falo de PHP Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Do que é o PHP real E aí a gente já começa A palestra de verdade Não Não é nenhuma dessas duas É legal que eu peguei Aqui não tem nada a ver Continua ou paro? Se quiser eu já volto pra palestra E aí acabou Pode fazer mais uma só rapidão? 5 minutinhos? Só pra perder o tempo de vocês mesmo Já tá aqui O tibia tá travando a parada Mas beleza Então gente Como eu falei Eu vou falar um pouquinho de PHP Daqui a pouco Falar sobre como A gente vai usar umas APIs Pra mexer com tendência artificial Mas antes disso Muita gente me pergunta Por que o programa PHP Eu vou explicar pra vocês Por que eu programo essa porcaria? Então A agenda Como eu falei Toda parte tem que ter alguma coisa Pra impactar Aqui tá a agenda Pode anotar Que vai ter aqui na agenda Tudo mais Então tudo começou há um tempo atrás Vocês vejam Além de ser gordo Eu sou velho Então eu programei Há muito tempo atrás A minha época Eu programava nisso aqui Isso aqui era meu desktop E aí eu programava PHP Na calculadora Porque roda lá Pode ter certeza que roda No WordPad No Paint Papel de pão Pode botar o código PHP Que funciona também É uma linguagem muito performática E roda em qualquer lugar Tá Então Pra vocês aqui Eu tava entrando na internet E tinha o meu guia Que programava PHP Então primeiro Como é que você iniciava Um código PHP Como é que fazia isso antigamente? Você podia escolher Eu quero só interrogação Quero interrogação PHP Quero script language Igual PHP Que é igual JavaScript Hoje em dia Quero igual ASP Aqui você poderia botar PHP com ASP Com Java que rodava Era maravilhoso Aquela época era bom Como é que você nomeava Uma variável PHP Tá ali ó Underline Canalcase Bodycase VAR Sem VAR Junto Separado Meilton Quem usou Meilton Meilton é muito bom Pra você mandar e-mail pra galera Pode usar hoje em dia Que é bom também Só colocar mais um include PHP você pode colocar Qualquer coisa dentro Só colocar mais um include ali ó Common JavaScript CSS Java title Top menu Content Hello Footer Include do include Maravilhoso Colocou mais um include Funcionou PHP Igualdade PHP é a linguagem Que é mais democrática Do planeta Tá aí ó Se A é igual a B A recebe B Dois igual Tem o mesmo conteúdo Três igual É exatamente B Quatro igual É do mesmo estado Cinco é da mesma escola Seis é irmão do B Sete igual Aí sim A realmente é B Pode ter certeza disso PHP entende que nós somos iguais PHP entende que todas as pessoas são iguais Então tá aí ó Cinco Pikachu mais três Sindacril Oito Pokémon Tá certo Dez javeiro mais cinco rubis Tá mais dez PHP zero Vinte e cinco devs Tá certo Dez design mais um desenvolvedor Um UX Tá mais ou menos certo Mas pro PHP ó É tudo true Então tá Tá certinho ali Muitos frames por segundo O pessoal fala pra mim Pokémon não tem como fazer jogo em PHP Vou mostrar que tem ó Quatro frames por segundo Cara Aí o pessoal fala Pô mas aí tinha Nessa época aqui O que rodava era L-foot L-foot é um frame só PHP é quatro Um, dois, três, quatro frames Perfeito pra jogo PHP é múltiplo paradigma A linguagem tem que ser Vários paradigmas Então tá aí ó PHP é funcional Pessoal fala Pô PHP não é funcional É Tá aí ó Funciona É estruturado É também ó Estrutura de um óculos Tá aí Código de forma estruturado Estrutura de um Hadouken Tá aí também Estruturado Código de forma estruturado Tem uma edição de objeto? Não tinha Mas hoje em dia tem O pessoal implementa tudo nisso aqui ó Não tinha uma edição de objeto Mas tem uma edição de objeto Hoje em dia Que é igual o Delphi aí ó O botão tá sendo orientado Pra direita Ó Totalmente orientado Geolocalização O pessoal fala Não, não pode ter geolocalização A linguagem hoje em dia Tem que mexer tudo Google Maps Tá aí ó Geolocalizado ó Se um igual a um Passou aqui Se não Se não Não encontrou Aqui ó Geolocalizou Perfeito Já localizado Melhor documentação PHP tem uma documentação De todas as linguagens do mundo Por quê? A função delete Ela não existe Mas tá documentada É tipo assim Pessoa Olha ali ó Não existe essa porcaria aqui Veja um link Ou um set Mas Como eu sei que todo mundo Vai precisar dessa porcaria Então eu falo que existe Gabas de coletor PHP tem isso aqui Que nenhuma linguagem tem ó Gabas de coletor Tá ali ó Array Aí sem querer Eu esqueci o apóstrofe aqui ó Então vai dar o que? As notícias né Que a gente sabe que tem PHP notícia todo dia Que tem que você tá trabalhando Aí tu pode usar o que? Microserviço Tá O microserviço arroba Ele tira uma notícia Então tá ali ó Coloquei o arroba Tirou a notícia Funcionou E aí você tem os métodos mágicos também Você botou aquelas duas linhas ali Que são os métodos mágicos Ó Todas as notícias foram embora Que outra linguagem tem isso cara? Não tem Tendências PHP PHP é uma linguagem que não para Então o pessoal gosta o que? Usar chat Chat usa o que? Emoji Então PHP Emoji Tá aí ó Dinheirinho Dinheirinho Igual a mil dinheirinho É com dinheirinho Dinheirinho Mil dinheirinho Pode fazer classe Pode Lógico que pode A classe Papai Noel ali ó Tem o fábrica ali ó Função fabrica Passa o pirulito Né Papai Noel Igual a mim o Papai Noel Print Papai Noel Fabrica cinco Foram fabricados Cinco presentes Olha o Papai Noel Fabricando coisa aí E essa é a linguagem Daí papi Ó Então valeu gente Vamos pra zoeira Agora vamos falar Uma coisa séria tá Então parei a zoeira aqui Depois eu falo mal De JavaScript se der tempo Porque o JavaScript É outra linguagem Bem ruim Então vamos falar Sobre coisa séria aqui Não sei se é tão séria Mas Eu sempre erro aqui as palavras Mas vamos ver se vai dar certo É bom que ele volta Pro slide Não tem nada a ver Mas tranquilo Eu não me apresentei de propósito Tá gente Então Primeiramente Boa noite Obrigado por vocês estarem aqui Dez da noite Pra acompanhar Essa zoeira aqui Desculpa se alguém não gostou Tá Se alguém gostou também Desculpa Porque é um porro Ficar ouvindo isso Mas vamos falar um pouco Sobre como resolver problemas De inteligência artificial Com PHP Na verdade não é tanto resolver problemas É algumas APIs É algumas coisas que a gente pode utilizar Com qualquer linguagem Eu coloquei o PHP Porque eu uso o PHP Então Quem aqui programa PHP O pessoal O resto do pessoal Infelizmente se ferrou Mas Dá pra usar em qualquer linguagem Então no JavaScript Dá pra você usar Em Go Em qualquer linguagem O que você faz Pra uma linguagem Você consegue utilizar Com as outras Eu vou mostrar o PHP Só porque eu trabalho com ela Então Pra quem não me conhece Meu nome é Rodrigo Pokémon BR Cardoso Tá Eu sou bacharel em matemática aplicada E computacional Pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Tá Então Eu fazia uma Minha turma Era eu Um veterinário E uma cabrita A cabrita tirava leite Eu era matemático Fazia conta Pra saber Quanto o leite saia dela Eu tenho MB Engenharia de software Orientado pra serviço Filibe T.A. Lá de Campinas Eu sou Comunity Manager Evangelista Evangelista P.A. PSP Se alguém quiser Se alguém quiser Mandar e-mail Tá aí meus contatos Tchau 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 Tchau